Eu vou fazer um print Amor, novade A sua cara nem arte Você inventa essa história de uma dor Fala a verdade Mentira, tem perna, nunca, sem vontade Como vai saber depois? Vem cantando a você, desesperada A gente vem me cantando Um minuto de prazer Vem cantando a você, desesperada E eu, quando a barra vai na sua hora Eu não quero aprender Eu vou mostrar quem é você Eu vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Eu sou eu ou é você Vou mostrar uma foto Você não tá chorando Você só tá me cagando Tudo que me faz sofrer Vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Eu sou eu ou é você Vou mostrar uma foto Você não tá chorando Você só tá me cagando Tudo que me faz sofrer Amor, novade Amor, novade A sua cara nem arte Quando inventa essa história de uma dor Fala a verdade Mentira, tem perna, nunca, sem vontade Como vai saber depois? Eu vou fazer um print Desesperada Desesperada Que me diz que é um produto Um minuto de prazer Que fica bebendo você De madrugada E eu, quando a barra vai na sua hora Eu não quero aprender Eu vou mostrar quem é você Eu vou mostrar um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Eu sou eu ou é você Vou mostrar uma foto E você não tá chorando Você só tá me cagando Tudo que me faz sofrer Vou fazer um print E mandar pros seus amigos Pra mostrar quem chora e liga Eu sou eu ou é você Vou mostrar uma foto E você não tá chorando Você só tá me cagando Tudo que me faz sofrer Ei, aviões J.P. Fábio, beijo Boa tarde Boa tarde Boa tarde O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Que ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Doide e dia vai e vem esquecer Eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Para Riquelme O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui com tanta esperança Ela me ligue pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração volta a bater Só assim meu coração volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Passa a noite e dia vai e esquecer eu não consigo Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu Simbora meu barriga E quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber A sua mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos já foram embora E eu aqui Como eu sofrer Só assim meu coração volta a bater Tranquilo A vida que eu tô levando eu não desejo a ninguém Dois e dia vai e vem Cintia e Viviane Adoro Meu orgulho é menor que o dela Já virou rotina eu ligar Quem aprendeu isso? Bora, vamos lá Eu me que ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Mas a sua mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Quando eu ligo e ela não me atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Mas a sua mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo Eu me acabo de beber 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 Só diria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo Se isso for pecado, quem vai nos julgar? E o amor já vai ter A loucura que eu sinto com você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mojela, minha boca vai secando Vou brincando no ruga Ó meu Deus, me ajuda o que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela Com bandeiras, aparências Nas suas horas de cadência Você vem me dizer E a gente faz amor E diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e vai entender Você é casado, eu não quero beber Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e vai entender Você é casado, eu não quero beber Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Você é casado, eu não quero beber Eu sei que é isso, eu não tenho nada a ver Eu sei que é isso, eu não tenho nada a ver Eu sei que é isso, eu não tenho nada a ver Se isso for pecado, quem vai nos julgar? A boca vai se ver, essa loucura que eu sinto por você Eu só sei que é bom demais, é bom demais Passando de beijo com ela, minha mão dela Minha boca vai secando, vou gritando tudo Oh meu Deus, me ajuda, o que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela, pra não ter as aparências Nas suas horas de carinha, você brilhe E a gente faz amor, e diz que eu sou seu amor E vai embora o dia do dia amanhecer Eu sei que é errado e vai entender Eu sei que é assado, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e vai entender Você é casado, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e vai entender Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que tá com ela, mas amo você Eu sei que tá com ela, mas amo você Amiga, sua louca Eu te avisei, meu bem Vai pra farra, tudo bem Mas vai com calma que eu te conheço com ninguém Vai caminho toda vez Depois nem lembro o que fez Fica chapada, pede a linha Até ligar pro ex Pra ela não ter limite Gostar dos som das camis Aventura, a aventura começa E não tem quem te acompanhe Bebe tequila e champanhe Eu já sei como isso vai ter ividades Bahia Falem pra você Falem pra você Sempre sobra pra sua mão Cuidar de você Para de beber Para de beber Comiga sua boca Para de beber Falem pra você Comiga você Sempre sobra pra sua mão Cuidar de você Parar de beber Vigar com sua boca Unordissão Música Vai terminar, ô filha sua louca Vale pra você, vale pra você Sempre sobra pra seu lanche, cuida de você Para de beber, para de beber Fica sua louca, para de beber Vale pra você, vale pra você Sempre sobra pra seu lanche, cuida de você Para de beber, fica sua louca Para de beber, mulher O melhor porra do Brasil De amor de mancheque Nossa porra, ele chega no Brasil Eita, sua lanche Quase que eu caio no chão Outra noite fracassada sem você do lado Tô saindo da boate todo incomodado Lá da cara que eu não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci Até assustei Até assustei É culpa da bebida que escreveu É culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Me esquece Esse dinheiro também é melhor do que eu Esse beijo que deu medo Você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai pensando Quando eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei E o copo deixei Cair na minha mão Era você Beijando o outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui no texto que escreveu Foi culpa da bebida E foi só recaída Pelo amor de Deus Me esquece Esse dinheiro também é melhor do que eu Esse beijo que deu medo Você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Me esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui no texto que escreveu Foi culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Me esquece Esse dinheiro também é melhor do que eu Esse beijo que deu medo Você nunca me deu Continua o que você tá fazendo Você vai deixando Eu vou bebendo Esquece Esquece Eu vou bebendo Eu vou bebendo Eu vou bebendo Desse jeito você me dispõe, cada voz e cada voz gostou Você também está Sucesso é isso aí Confesso que eu traze caída na beira E esse cachorro não me ajuda Trouxe a vigésima saída Já vi um desespero que aumentou o volume da televisão Já vi que eu estou desviada, dentro do prato eu vim do fogão A terceira noite já ganha na mão Tô tentando fazer o amor, pelo lado da mão Ele não tá tocando, vou subir a trama se você enganou Você enganou Já vi um desespero que aumentou o volume da televisão Desse jeito você me dispõe, cada voz e cada voz gostou Você também está Já vi um desespero que aumentou o volume da televisão Já vi um desespero que aumentou o volume da televisão Eu me desespero que aumentou o volume da televisão Eu me desespero que aumentou o volume da televisão Já vi um desespero que aumentou o volume da televisão Música Música Bora bebê Não posso não Minha mulher é o nome dela é confusão Bora bebê Cadê os parceiros que bebem escondido da mulher aí? Música Caruja Meu amigo um conselho eu vou te dar se case não viu? Se case não Antes eu vivia na balada, agora é confusão viu? E todo mundo quer saber porque deixei de ser sapato Sou um homem raciado, 100% vigiado Todo mundo quer saber porque deixei de ser sapato Sou um homem raciado, 100% vigiado Bora bebê Ou não Não posso não Minha mulher é o nome dela é confusão Bora bebê Não posso não Ela não deixa eu sair nem do bota Bora bebê Ou não Não posso não Minha mulher é o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Meus amigos um conselho eu vou te dar se case não viu? Porra do chapéu Ali é bom hein Ali é bonito E todo mundo quer saber porque deixei de ser sapato Sou um homem raciado, 100% vigiado Olha o outro Morro do chapéu Sou um homem raciado, 100% vigiado Oh, oh, oh Vai Bora bebê Ou não Não posso não Minha mulher é o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Ela não deixa eu sair nem do bota Bora bebê Ou não Não posso não Minha mulher é o nome dela é confusão Bora bebê Ou não Não posso não Morro do chapéu com o avião Vem na maldade com vontade Chega em gostei Hoje eu quero e você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh oh Oh, 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 oh E não vem, deve eu tirar certo em você, deixa que eu faça acontecer Tente ser assim pra me acompanhar, pra chegar e não vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na rua Se você quiser pra me acompanhar, não demora E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando Das cantar, dar a volta por cima Não vou parar, até te bebendo Vinha, não vejo tão contigo E não vem, deve eu tirar certo em você, deixa que eu faça acontecer Tente ser assim pra me acompanhar, pra chegar e não vem Não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demora E pra te dominar, virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra te cantar, virar, dar a volta por cima Não vou parar, até te bebendo Vem, deve eu tirar certo em você, deixa que eu faça acontecer E pra te dar certo em você, deixa que eu faça acontecer Eita porra Xandinho Quem tá na forra, pingue foguete, aí barreira Amanhã ninguém trabalha E hoje eu quero dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais E tudo que eu planejo E tudo que eu planejo É hora cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas tô com o fim de tarde A galera me aciona Era pra toda a rua Mas em todo o tempo Mas em todo o tempo Simona barreira A luz tão buscada Ai meu Deus Fala aqui, trabalha, amanhã é um cacete Põe essa farra, pinga e foguete E hoje eu quero o dia de sossego Eu quero acabar, hein? Vai, vida! Eita, miserável, eu nem me lembro mais De tudo que eu planejo, agora sei de trabalhar É, garoto, é um dever, e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, vai O bebê que é o maltafona, vai Vai, garoto, está buscando Vai, garoto, é um cacete Põe essa farra, pinga e foguete A luz está buscando o paredão Pai, papai, 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 ai meu Deus! Pai, papai, ai meu Deus! Pai, papai, ai meu Deus! Pai, papai, ai meu Deus! Eu vi que chuva no Salles Dia 14 de maio lá, aperta o Divinho de Cal Todo mundo lá Segura Pai, giã, segura, macho Pai, garoto, estamos caros Pai, papai, 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 papai Cadê as amigas parceiras? Cadê aquelas amigas que não precisam de homem para vir pra festa? Cadê aquelas amigas que sabem o segredo da outra? Cadê aquela amiga que vende pra mãe pra sair com a amiga? Aproveita agora, dá um abraço na sua amiga bem apertado E diga assim, amiga, no caso não, fique comigo! Amiga, amiga, só se for amiga, livre e louca, curte a vida É como diz o ditado, quem tem uma amiga verdadeira não precisa de namorado Vai, Riquelme! É, mas ela gosta muito de viagem Pode que até que lhe beija Mas sempre que encontra uma amiga Escuta que o namorado não deixa E não foi por qualquer conversinha E o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se desde eu der ela não aliança Mas é fácil ver que sozinha Ela rouba a palmeceira Dessa vez, só tá sozinha Pois sou da loura, nem sua morena E fazer ela de namorada Isso todo mundo quer Manda passar outro dia Barreiras, barreiras, vai! Ah, vai! Só se for amiga, solteira, amiga Só se for amiga Livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe essas loucuras Mas faz elas com você Amiga, parceira, só se for amiga Amiga, parceira, só se for amiga Solteira, livre e louca, curte a vida E o melhor vou te dizer Não só sabe essas loucuras Riquelme na matéria, tô com você, hein? Ei, caminhão! Ei, quem, quem Ei, quem Ei, quem Mas ela gosta muito de mias Pode ir caber e lhe beija Mas sempre que encontro amiga Escuta que o namorado não deixa Vem, 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 vem. Mas se bem que não é lupa nela, se deu um pouco de aliança, na casa não, nunca. Não diga isso, ela rouba a própria cena, dessa vez ela não tá sozinha, pois sou da loura, tem sua morena. E fazê-la de namorada, isso todo mundo quer. Atenção, amigas, parceiras, solteiras, avionzeiras, vem, vai, vai. Só se voar, amiga, só se voar, vivo e louca, curte a vida, eu ver ou vou te dizer, não só sabe essas loucuras. Amiga, só se voar, amiga, só se voar, amiga, curte a vida, eu ver ou vou te dizer, não só sabe essas loucuras. E caminava a terra, tô com você. E lupa de viru, viru, viram como são esses. Eita, porra. Eita, porra. E bota a aliança no bolso e vamos gastar em ele E bota a aliança no bolso, quem tá solteiro e tá feliz pode gritar Vai, termina a batera do Brasil Essa vai especialmente pra quem é comprometido E pra cair na barra, sair de casa escondendo Quando eu era nosso eu não podia gastar Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar Tá no desandado presente, é um calvão Não deixo lá em casa e nem abandono a noite Eu tô pagando mesmo, eu tô pagando tudo Apaixonado em casa e na rua vai a frente E bota a aliança no bolso e vamos gastar em ele E bota a aliança no bolso e vamos gastar em ele E bota a aliança no bolso e vamos gastar em ele E bota a aliança no bolso e vamos gastar em ele Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu também num sonego que vai gastar em ele E bota a aliança no bolso e a aliança no bolso e william Eu tô pagando mesmo, eu tô pagando tudo Rapaz, só os solteiros, só os solteiros, só os solteiros Me bota aliança no bolso e vamos gastar dinheiro Minha morena tô pequena, eu quero o teu sabor Se quer o menor batera? Que por espelho dar a batera? Ai, Xaguninho! Cês tão cansado já, é? Um abraço especial pra galera do Morro do Chapéu com a gente Caruaru, meu Pernambuco Do Ceará que mora aqui em Barreiras A galera de Brasília que mora aqui em Barreiras E a galera da Bahia que é da Bahia, tá em Barreiras Quem já sofreu por amor e deu a volta por cima, é? Sofreu é ruim, agora dá a volta por cima, alivia qualquer dor Alivia qualquer dor Quando você entrega seu coração pra aquela pessoa que não merece Acabou o litinho já? Tá acabando Tem mais um? Quer um conselho? Peça outro Peça outro Poxa como dói Quando a gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer bem saber Que tá embora com você Nasce o caio de esporte sem querer É difícil de entender Meu bem que te avisei, meu bem Se você me amar, vai te amar além Mas se a mente pra mim vai te encantar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Eu sou negativo não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até te perdoar Quem é o avião zero? Quem é o Barreiras que tá aí O quê? E vai! Quando a gente... Alguém que nos engana A gente quebra a cara A dor machuca o coração E o outro não se importa Eu quis só pra você saber Poxa como dói Quando a gente se dá demais E traga o coração a uma pessoa E traga o coração a uma pessoa Poxa como dói Poxa como dói Mas se a mente pra mim vai te encantar também Mas se a mente pra mim vai te encantar também É difícil de entender Se a mente pra mim vai te encantar também Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu possa até me perdoar Mas não fica com a vida pra depois te perguntar Assim dói Quando a gente ama dói Que nos engana dói A gente quebra a cara E a dor machuca o coração É... A gente gosta E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber Pois é A gente amar A gente que desengatar A gente quebra a cara E a dor machuca o coração A gente gosta E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber Alô, Tadão E Paradaquinha Parabéns pra vocês E aí barreiras Cadê o britinho da mulherada? Essa música foi feita especialmente pra vocês, mulheres Mulheres que não precisam do homem para nada Nós é que precisamos de vocês Então, amigo, segura sua mulher O negócio tá difícil Todo mundo com o dedinho pra cima assim, ó Rodando Rodando Quem sabe eu tô com o avião, vai Vai E a galera da rodinha O que? O que? Batendo palminha Te valorizando Desce Baixe 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 E a galera da rodinha Batendo palminha Te valorizando Desce Baixe Não chora Não chora Ele não merece Já, já tu esquece Ele é quem vai ficar na pior Não chora Ele não é nada Simplesmente nada E vai na frente de espelho Arrumando o cabelo Assuma a maquiagem Bota a saia cutinha E se embora Hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada Fazer uma roda Tomar uma roda E pica a piraninha E dança A noite é uma criança Tem que ver E a Vai Uh Batendo palminha Vai Te valorizando Baixe 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 Da galera da rodinha Batendo Te valorizando Já me vai bater Uh Sobe O que nem factories Toda Essa Minha 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 Simbora Barreiras! Cegamente acreditei, não sei porquê, mas confiei, eu tinha fé que era amor, mas se quer saber o que é pior, esse final já sei de cor, vamos cantar Barreiras! Simbora Barreiras!